O Capão Alto já é conhecido pelos eventos que cultivam a tradição gaúcha em nossa região. E poucos sabem, é que o município também tem recebido destaque quando o quesito é qualidade de vida. Nós temos que agradecer ao povo do Capão Alto que me ajuda a administrar. E a gente acaba de receber um prêmio entre os 861, melhor município para se viver, melhor renda per capita, um movimento econômico dos melhores aqui dos 18 municípios. Então foi uma premiação que a gente ficou muito gratificante, a gente recebeu o Leinais, no Correio Lajano. No que depender da administração municipal, Capão Alto vai conquistar posições ainda melhores nos próximos anos. É que o Poder Público está investindo em obras e exposições que vão melhorar os serviços de educação e saúde no município. Também vamos inaugurar agora, nesse ano de 2016 até mês de abril, um posto novo de saúde, que vai ser modelo para o Capão Alto, modelo para a região serrana. Estamos adquirindo também agora fazer uma licitação para nós comprarmos uma ambulância de verdade, uma vambulância, daquelas que tem o do SAMU, do Corpo Bombeiro. Para que a gente possa atender rapidamente, com mais qualidade, pessoas que venham a ficar doentes, que não podem se locomover até o posto de saúde ou até a Lages, para fazer um atendimento mais rápido, com mais qualidade também. E temos a Academia do Idoso também, que nós estamos encerrando também agora, concretizando esse projeto, que era um projeto já do nosso plano de trabalho nesses quatro anos. A Academia também entregamos agora, até final de abril, nós entregamos a Academia do Idoso. Nós entregamos também o maior centro de eventos aqui no município de Capão Alto, aqui no Parque Juca Vieira, com uma pista de caminhada, com uma mobilidade urbana, com um quadro de esporte, que nós estamos trabalhando agora para fazer uma licitação também agora, no mês de março, para nós colocar grama sintética, para que o povo tenha mais qualidade de vida. Eu acho que nós estamos trabalhando para que isso realmente aconteça. Estamos investindo na nossa tradição gaúcha, que é as laçadas, que o pessoal aqui na nossa região é muito forte, a nossa tradição, onde nós revitalizamos todo o parque de ventos, as canchas de laço, mangueira, passarela ao redor da cancha, para que o povo, se estiver chovendo, fique abrigado, que o laçador fique embaixo das passarelas. Então, a gente está trabalhando para que isso melhore a qualidade de vida aqui no nosso município. Também temos a creche, onde nós temos 102 crianças, fazendo um atendimento que vai de manhã cedo e vem no final da tarde, onde nós temos toda a alimentação, tudo o que precisa para as crianças permanecerem na creche, para que os pais trabalhem, para ter também mais uma renda para a sua casa, sua família. Então, estamos construindo também um colégio, que nós não tínhamos, colégio municipal, estamos agora concretizando a laje, é meio de fevereiro, começamos a cobrir, vai ser um colégio com nove salas, mais um saguão, mais biblioteca, sala de professores, sala de informática, aqui na cidade do município. E lá no interior, no queijo e si, ali no Casgordo, mais um colégio com seis salas de aula, também biblioteca, sala da merenda, cozinha, sala dos professores, com laboratório de informática, tem um projeto piloto, com internet via satélite. Então, nós estamos trabalhando fortemente na área da educação, já adquirimos as lousas digital, que é o segundo município do estado de Santa Catarina, que adquiriu o lousa digital e está em todos os colégios, inclusive na creche. E também, cada colégio tem um laboratório de informática, um professor de informática, para dar um atendimento mais direcionado ao aluno e também capacitação aos nossos professores. Outra preocupação do município é a de acolher a sua população naquela hora mais difícil, quando se perde um ente querido. Aqui era dois pesos e duas medidas. Quando era um pobre que vinha a óbito, era velado numa capelinha pequenininha, que tinha no que era a casa do bispo, e era um rico, era na igreja. Então, agora tem uma capela mortuária que vai ser para todos, sem diferenciação. Todas essas conquistas fizeram com que Capão Alto tivesse motivo de sobra para comemorar o final de 2015. Vocês se lembram, dois anos atrás, dois últimos Natal, nós temos Natal com chuva na praça. E nós temos o propósito de fazer esse exemplo de Deus. E graças a Deus, e graças aos esforços nossos funcionários, nós conseguimos que esse centro de eventos estivesse em condições para que hoje nós estivessem tudo. E o ano de 2016 começa com boas perspectivas para essa jovem cidade que este ano comemora 22 anos de emancipação. Agora, esse ano de 2016, nosso planejamento de belezar a cidade, fazer uma praça nova, pavimentar as ruas do centro, que hoje estão sem pavimentação, não tem calçada. Está muito desdeixado o centro da cidade. Porque a gente se preocupou muito com o interior, porque 82% da nossa população ainda vive no interior. Então, a gente trabalhou fortemente nesses três anos para que a população permanecesse no interior. E a gente trabalhou com o interior.